Oi, meus amores! Aqui é a Fábio Fashion Mix pelo Mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vlog de hoje, nós vamos conversar sobre o aluguel aqui na Áustria. Fábio, conta pra gente quanto custa você alugar um apartamento, quanto custa o aluguel de uma casa na Áustria. Então, bora lá pro vídeo! Então, bora lá, meus amores! Hoje eu vou contar pra vocês quanto a gente pagava de aluguel nos apartamentos, aonde a gente morava, quanto custa um aluguel numa casa aqui na Áustria, tá? A gente mora no estado de Vorarlberg e eu já estou contando pra vocês o estado, porque se você for morar em Viena, se você for morar no Steyer, Magno Tirol, que é outro estado, talvez você pague um pouco mais, talvez você pague um pouco menos, depende de tudo a localização, e o lugar onde você vai morar. Então, aqui no estado de Vorarlberg, nós pagávamos nesse apartamento, que vou deixar aqui na tela pra vocês, aqui na Áustria é assim, ó, são todos casarões grandes, eles pegam e dividem tudo em moradias dentro. Então, essa casa que vocês estão vendo aqui na tela, em verde, essa casa tinha 12 apartamentos dentro. Nós moramos num apartamento pequeno, a gente pagava 630 euros por 53 metros quadrados. Eu não acho barato, porque a gente é um apartamento bem pequeno, sala, cozinha, banheiro e quarto, tudo separadinho, a gente pagava 630 euros. E a garagem a gente pagava separado, mais 35 euros por mês. Algumas pessoas, às vezes, não querem a garagem, então o carro fica no seu saneamento fora, você não paga por mês a garagem, mas se você vai morar num apartamento que tem garagem, vai te ajudar muito, porque na época de inverno, de neve, ajuda bastante, você não precisar ir tá raspando neve, né, tirar, limpar o carro se você sair de casa, porque às vezes tu vai sair pra fora, vai tá tudo cheio de neve, inclusive, vou deixar aqui uma foto pra vocês verem como é o inverno aqui. Então, você vai pagar num apartamento pra 50 metros quadrados, 630, 650 euros. Um apartamento de 50 metros quadrados pela imobiliária. Se você conseguir um apartamento que não é pela imobiliária, você vai pagar em torno de 500 euros. É um pouco mais barato, porque a imobiliária é mais cara. E também, pela imobiliária, você vai ter que dar 3 meses de aluguel adiantado, que é o cauzione. Claro, esse valor você ganha de volta o dia que você sair da imobiliária, né, o dia que você sair do apartamento, você não vai fechar o contrato com a imobiliária, você ganha de volta esse valor. Mas o que eu acho, assim, bastante pesado é você paga a taxa da imobiliária, o trabalho da imobiliária. Eu acho que na época eu e o Marcos pagamos 1.300 euros, a gente pagou 1.300 euros ou 1.500 euros, acho que era 1.500 euros, a gente pagou pela imobiliária, pro serviço da imobiliária, pra eles virem fazer a vistoria, te entregar a chave, conversar contigo. E esse é um valor que você não ganha mais de volta. Então, além de você pagar o cauzione, você tem a taxa da imobiliária, que não é barata aqui, que é em torno de 1.300 a 1.500, por ali, tá? E é um valor que não volta, você paga pra eles e é um valor que não vai mais voltar na sua mão. E se você conseguir um apartamento que não é por imobiliária, é um custo a menos, né, pessoal? É um dinheiro que você não precisa gastar. Então, aqui, pessoal, na região aqui onde a gente mora, a maioria são tudo casas grandes. Eu, inclusive, até fiz umas fotos pra colocar aqui na tela pra vocês verem. E eles dividem tudo dentro com apartamentos. Então, se você quiser um apartamento com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, você vai pagar em torno de 700 a 900 euros ali no meio, pra dois quartos. Se é três quartos, você vai pagar mil, mil e cem. Tudo depende. Também aonde você vai morar, se tem sacada, se tem quintal, né, que é o lugar, se tem um pedacinho de quintal. Tudo isso você paga mais. Uma casa, uma casa que na Áustria você vai pagar em torno de 1.200 euros, 1.300 euros, pra 100 metros quadrados. E é muito difícil você conseguir achar uma casa. A maioria é tudo apartamentos. Tem casas, mas é poucas. Casas, realmente, é bem difícil você conseguir. E as casas, o aluguel é caro. Eu acho, assim, o aluguel, aqui no estado de Foralberg, eu acho o aluguel muito pesado. Mas é a realidade daqui. Também porque a gente faz fronteira, né, com a Alemanha, com a Suíça, com Liechtenstein. Pode ser porque a base do salário seja um pouquinho mais alta. Você, então, paga um pouco mais de aluguel. Porque em outros estados, eu já ouvi que é um pouco mais barato. Viena, eu não sei que é a capital. Mas se está em Amarco, por exemplo, você ganha um pouco menos. Mas também aluguel você paga um pouco menos. E aqui no estado de Foralberg, o aluguel é pesado. E como eu digo, quando é por imobiliária, é mais difícil ainda. Porque você, além de você chegar, você tem que dar o calcio, né, que somos o aluguel adiantado. Você tem que ainda pagar a taxa pré-imobiliária. E esse é um dinheiro que não volta mais na sua mão. Você vai pagar três meses de aluguel, mais a taxa. Então, para você conseguir alugar um apartamento, você já vai precisar ali três, quatro mil euros para você conseguir alugar. É isso. Então, muitos brasileiros chegam aqui. Quem não chega com o dinheiro na mão, né, quem não vem com o dinheiro do Brasil, ele acha um trabalho. E ele vai e pega do banco para conseguir pagar o calcione, né. E aí você vai pagando aos poucos de volta para você conseguir se estabelecer, para você conseguir se encaminhar, né, em tudo. Então, todo começo é difícil e, como eu digo, a parte do aluguel no estado de Foralbeck é realmente bastante caro. E casas, então, para você conseguir uma casa aqui com quintal, para você conseguir uma casa com três quartos, sala, cozinha, não é barato e é muito complicado você achar. Então, as casas também todas vêm já com a cozinha embutida. Todo apartamento, toda casa que você vai alugar aqui na Alça, já vem dentro a cozinha, fogão e a geladeira, que é embutido, tá. Já todas elas, isso é padrão aqui, todas elas você vai encontrar em apartamentos como as casas que você vai alugar. Então, você, a cozinha já está dentro. Então, você só precisa se preocupar com a mesa, né, e com o quarto, sala, essas pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, o endereço, o site de uma imobiliária, para vocês olharem o valor que custam os apartamentos aqui na região de Foralbeck. Então, é isso, meus amores. Eu compartilhei com vocês um pouco sobre o aluguel aqui na Alça. Se vocês gostariam de saber mais sobre esse assunto, mais coisas, mais detalhes, vocês me escrevam aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários, eu sempre respondo todo mundo e posso também trazer vlogs contando mais sobre isso, mostrando uma casa com os Heidson, né, que é os aquecedores, que são já, já bem embutidos na casa, para o inverno. Aqui nesse canal vocês encontram muitas dicas sobre como é morar na Alça, vocês encontram muitos passeios lindos que a gente mostra para vocês, de destinos maravilhosos aqui da Europa. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vlog. Tchuss!